O que tá acontecendo gente? Essa hora da manhã, pelo amor de Deus, que tá acordando esses focos, tá acordando todo mundo Os cachorros do prédio tão tudo latindo, todo mundo acordando É a comunidade moradores, é a festa do Tito, é pô, mas de fogado Mas hoje é festa novedade, hoje é festa novedade Para o nosso amigo Tito, um feliz aniversário Hoje é festa novedade, hoje é festa novedade Para o nosso amigo Tito, um feliz aniversário Põe o salmão pra assar, traz o gelo, liga o som, traz o jet, a gol Hoje é festa no morrão, joga a dose pra blindar, sua logo a trajetória Os amigos que partiram, sempre em sua memória É lealdade ao mano-sistema, transparência e gratidão Advogado articulou e sequestrou alemão No complexo de Jael, fez suas conexão A guarda de braços abertos, a volta do mano-sambrão Sempre criando amizade, também formando união Por isso que os moradores, tinham mão de coração Hoje é festa novedade, hoje é festa novedade Para o nosso amigo Tito, um feliz aniversário Para o nosso amigo Tito, um feliz aniversário Hoje o BW da paz, arrolou, não ajudaria E quem ficou de exemplo, foi cuzão do popote Traído, fosco, batejado, sem direito a caixão Vida se paga com vida, paquinho no coração Esse, 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 esse é o dois, pega o bebê Paquinho no coração Vida se paga com vida, paquinho no coração Paquinho no coração O que tá acontecendo gente, essa hora da manhã, pelo amor de Deus Que tá acordando esses fogos, tá acordando todo mundo Os cachorros do prédio tão tudo latindo Todo mundo acordando É a comunidade moradores É a festa do Tito, é pô, pa de fogado Mas hoje é festa novedade Hoje é festa novedade Para o nosso amigo Tito, um feliz aniversário Hoje é festa novedade Hoje é festa novedade Para o nosso amigo Tito, um feliz aniversário Põe o salmão pra assar Traz o gelo, liga o som Traz o jet, a gol Hoje é festa no morrão Joga dose pra blindar Sua logo a trajetória Os amigos que partiram Sempre em sua memória É lealdade ao mano-sistema Transparência e gratidão Advogado articulou E sequestrou alemão No complexo de Jael Fez suas conexão A guarda de braços abertos A volta do mano-sombrão Sempre criando amizade Também formando união Por isso que os moradores Tinha mão de coração Hoje é festa novedade Hoje é festa novedade Para o nosso amigo Tito, um feliz aniversário Para o nosso amigo Tito, um feliz aniversário Hoje o BW da paz A rolou, uma ajudaria E quem ficou de exemplo Foi cuzão do popotinho Traído, fosco, batejado Sem direito a caixão Vida se paga com vida Paquinho do coração Esse, 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 esse é o dois pedo Paquinho do coração Vida se paga com vida Paquinho do coração Paquinho do coração